As relações com o Paraguai, para nós, são centrais, fundamentais. Não apenas porque compartilhamos uma fronteira vasta, porque 300 mil brasileiros vivem no Paraguai, mas também apontando para o futuro. Muita coisa que precisa ser feita no Brasil ou no Paraguai pode ser feita de maneira mais eficiente, mas bem-sucedida dentro de um trabalho de cooperação. Nós aqui combinamos, realmente dá um impulso grande à parceria comercial e à integração física dos nossos países. Esse é um aspecto fundamental, a integração física. Assinamos aqui dois acordos, um de serviços aéreos entre Brasil e Paraguai, que vai facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois territórios, e a conclusão das negociações para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho, que é no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, que é do lado paraguaio. Essa ponte será fundamental para viabilizar a ligação rodoviária entre os portos de Santos, no Brasil, e de Iquique e Antofagasta, no Chile. Repito que a integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Obrigado.